fala meu povo e hoje eu tô aqui mais uma vez na arena castelão e hoje tem fortaleza estudiantes pela taça libertadores da américa como eu falei pra vocês eu tinha me prometido ir para os jogos se o fortaleza tivesse da libertadores e hoje 30 de junho eu estou aqui eu vim com duas fanáticas as vizinhas elas disseram que têm tido dor de barriga hoje tão nervosíssimas e aí e eu tentou com muito contato com essas torcedoras fanáticas hoje eu vou ficar perto de uma família fanática se eu encontrar lá no superior norte onde eu sempre fico e já começou a correria ou já foi super difícil de entrar mas tá super legal se não tivesse a prévia não é josué em aventuras né olha o tamanho dessa fila o público estimado para hoje é 40 mil pessoas por isso que tá essa loucura a fila realmente está imensa gente e é isso continua ligado do nada hoje aqui taça libertadores da américa nas oitavas de finais fortaleza e estudiantes vamos lá continuando a aventura de hoje né é eu já me desvinculei das amigas que estavam comigo as minhas vizinhas e estou indo para o setor na qual eu comprei o ingresso né que é o superior norte elas vão ficar no superior central que eu também tive vontade mas como eu já tinha combinado com a erika de ir para o superior norte que é o lugar que eu sempre fico estou indo eu realmente está muito lotado hoje teve um problema no check-in e o pessoal está demorando demais a entrar mas estou aqui e o jogo só vai começar depois vou entrar né porque por favor e a gente vai atualizando tudo tudo que for de novidade eu vou dizer pra vocês eu já tô na l n n está bem pertinho continue pelo amor de Deus e acompanhe-se do nada aqui gente eu não podia deixar de falar sobre uma estreia que tá acontecendo hoje né olha aqui eu estou uniformizado eu tô de sapato azul eu tô todo tricolor gente hoje dias de glória né porque a pessoa que vê o primeiro jogo de preto e branco por favor né e aí eu já tô subindo aqui graças a deus a minha fila tá de boa e a gente vai entrar acompanha gente josué apareceu aqui de repente encontrou o tiago meu amigo marido da minha amiga ela não sabe que eu vou ficar então passando e aí eu falei vamos lá dar um susto nela surpresa e aí eu não acredito que vai subir na agora e tanto estádio torcido do fortaleza chegando e aí só aqui eu também eu colar aqui eu tô aqui lá O que é o que é? Música Fazia dias que a gente pelejava se encontrar E aqui uma surpresa, tudo acontece nesse projeto E vai ser tudo Música Gente, hoje prometem Lembra que eu disse que eu ia estar com a Erika Olha aqui, belezou pra eu vir Eu tô aqui, eu quero ver Essa família Tô sendo Fortaleza hoje Já encontrei a Carla que tá bem ali Graças a Deus, tá todo mundo perto E eu quero só ver o fato Hoje vai ser muito animado Música O leão tá entrando em campo Música 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 Como é que está o coração do torcedor tricolor? Pode passar aí, hein? Pode passar aí, hein? Pode passar aí, hein? Pode passar aí, hein? Não existe, né? Incrível! O jogo vai já começar. Teve só o hino do Brasil, né? Porque quem chama é o Fortaleza. É o jogo daqui. De lá, quem canta são eles. Tá muito animado. Tá incrível. Essa imagem tá tudo. E esse encontro, sem querer, querer. A gente já tá em quatro minutos de jogo, né? Ainda tá no começo. Estamos aquecendo. Conhecendo o adversário. Tá muito animado. Tá muito legal. Como sempre. Tô amando. E eu vou estar registrando tudo, né? Vou estar aqui com a Carlinha. Vou estar ali com a Erika. Pra gente fazer a festa. Tá muito tudo. Gente, agora eu tô assistindo um jogo com um pouco mais de perto. Que é no parapeito que tem bem aqui do Superior Norte. Com a Erika e com a Isabela. A gente só tá em seis minutos de jogo e elas já tão assim pra morrer. Esse aqui é só com emoção. É o jogo todinho. Eu não sei se assistir sem cara. Eu tenho que estar tentando. Eu tô no fundo. É isso. Ai, meu Deus. Deixa eu ver aí. Eita, Júlia. Gente, o jogo com a Erika. Oh, não. É uma narca. Eita. Elas estão pra morrer e só tem sete gols de jogo. Gente, esse lugar aqui é ótimo. Porque é muito próximo do campo. E aqui embaixo tá bem cheio no Superior. No Superior Norte tá cheio. No Superior Sur ficou menos, por favor. Mas onde eu tô tá incrível, ó. Ai, meu Deus. Eita. Ai, meu Deus. Vai, toca fora! Vai, toca fora! Esse ângulo tá todo! Bandeirinha se correta! Vamos lá aqui, ó! Vai, toca fora! Tô perguntando os nomes dos jogadores Que eu sei quem tá em campo Que é o Lucas Crispino Ele não tá E eu acabei de perguntar pelo Pikachu Eu tô vendo ele bem daqui Daqui, dá pra ver, ó gente Pikachu Para que ele faça tudo, né gente Vai Pikachu! Daqui ele escuta Gente, vai, vai! Vai! E vai! Vai! Oloco! Oloco! Meu deus! Oloco! Oloco! Agora que ele é gol, agora eu não tava, tava descuindo, tava de boa, eu tava campeão. Me deu um impedimento. Respira, bumbo. Junta, vai, junta, junta. Vai, gente, agora, Fortaleza, agora, Fortaleza, chega, mostra quem tu és. Oi, moco. Futebol é igual Big Brother. Interrompemos a nossa transmissão. Eu tava dizendo que o futebol é igual Big Brother. Porque a visão que a gente tem de fora, que a gente quer que os jogadores façam, não é a mesma que eles têm lá dentro. A gente fica, chuta, chuta, chuta. Mas lá dentro eles veem que não é possível chutar. Vai, Fortaleza. Vai, Fortaleza. Vai! A gente sempre tem um impedimento. Aí é essa peleja agora que a gente fica esperando até que dê um voo. O ponte poderia ser decisivo pra partir. Haja paciência, viu? Como é bom, é um bom. Bora, Fortaleza, bora! Bora! Agora é quase isso. É nosso, gente, a gol. Agora é o gol. É agora, é agora. Pra fechar com a cara dele. É agora, é agora. Agora vai, eu tô sentindo. Os outros me quer ser o gol agora. É o gol, porque eu não vi o uniformizado pra no Fortaleza não ganhar, né? Ai, meu Deus! Meu Senhor! Meu Deus! Espera só um pouquinho por abaixo. Gente, as meninas pedindo pra eu ensinar palavrões em espanhol pra esculhambar o juiz! Vai! Vai na bola! Aplausos 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 Portalesa está muito bem, gente Portalesa Aplausos É a oportunidade Fim do primeiro tempo na Arena Castelão A gente já tá aqui com a Erika Fim do primeiro tempo, 2x0 pro Leão Eu quero saber como é que tá sendo Esse primeiro tempo, fala pra gente Juiz Ladrão A única coisa que eu tenho pra dizer é que o Juiz tá roubando fundo Juiz Ladrão Porque ele tá jogando muito bem Muito bem, se não for Aquele, é, tá faltando só oportunidade Finalização, vai dar certo Vai dar certo, segundo tempo 2x0 pro Leão E agora a gente tá com a Isabela E a Letícia, e aí? Vai dar tudo, eu tô dando só oportunidade Porque é uma fechazinha da finalização Só um golzinho Ficando sem voz Mas vai nascer Vai Continuamos aqui no show do intervalo Vai começar o segundo tempo Pedindo a Deus realmente Pra que tenha vitória agora, né? Porque eu não vim todo arrumado Pra não vencer o Fortaleza E vai dar tudo certo agora Porque tá, tá tudo pronto pra ganhar Falta só o gol Falta só finalizar Que é o mais importante Que ninguém ganha ponto por desempenho, né? Senão o Fortaleza já tinha levado Aquele bom desempenho Começou Bora Fortaleza Definitivamente Esses juízes da Libertadores pela misericórdia É direto Eles não deixam o Fortaleza fazer nada Nada Simples assim Sempre é isso É muita ganha de papo O juiz foi esperando O cara dos filiantes Fazer o gol Pra dizer que era impedimento Não acredita Depois que a bola saiu Que ele levantou Não tem explicação não Vamos ver aqui, ó Olha aí, ó A baleira Olha aí, ó Olha aí, ó Olha aí, ó O cara da bola Agora sim Obrigado, Brasil Obrigado, Fortaleza E o estágio Vem ao chão Com um gol de quem? Não, cachorro? Não importa O que importa é que foi gol Foi com o Romero O que importa é que foi gol Foi de quem? Romero Mais um sustento Mais um sustento Bora lá Sobre isso Gente, que tudo Mudou Glória, Leão Pra cima Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Mais um! Agora o jogo animou, viu? Já era para o estudiante. Acaba! 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 13 minutos! Acaba! É, meu filho! É, meu filho! Chegou a hora do mosaico! Coisa linda! Olha! 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 Esse juiz! Como é que pode? Todas as desreclamações tem a ver com o juiz da Comebosta! Da Comebosta! O que é isso? O outro estava dando era a estrelinha, era? Sai, sai, sai! Vai, sai! Ele não marca! Vai, sai! Vai, sai! Vai, sai! Vai, sai! Bora, Fortaleza! Eu quero vitória, Fortaleza! Bora, bora, bora! Olha! Olha a torcida! Do Leão! Bora, bora! Foi só ter gol aí! Todo mundo esmorecendo! Não, 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 não! Bora! Olha! Ai, meu Deus do céu! Isso! 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 Vai! Vai! É agora! É agora! Cadê o povo? Cadê o pessoal? Cadê os jogadores? Vem! Vai, Fortaleza! Vem! 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 ingressos vendidos 11.121, público total 38.064, renda bruta 784 milh... é mil né... e 273, é sobre isso tá vendo aí... tá tudo revoltado tá todo mundo revoltado com esse show Fim de jogo na Arena Castelão, mais uma vez, um jogo incrível, uma torcida incrível, mas estamos falando de Libertadores, ainda sou chatice de juiz, que enfim não marca as coisas mas foi legal a experiência de estar aqui mais uma vez, a energia e tudo, hoje eu vim de uniforme e foi massa, apesar do empate quem sabe lá dentro de casa eles vençam, da casa dos outros né, eles vençam e tragam a vitória se gostou do vídeo curte, compartilha e valeu por mais essa... essa troca aqui da gente né, do futebol brasileiro, beijo! Música